A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Durante o Seminário dos Novos Gestores, promovido pela FAMURS, Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, o governador José Igor Sartori anunciou que as prefeituras serão beneficiadas com a nova fase do projeto de repatriação de recursos não declarados no exterior. Já ficou definido que era uma questão solicitada pelos municípios, ficou incluído já definitivamente a questão das multas, também entrarão para a parte dos municípios que ainda estavam fora. E ficou consolidado um processo que nessa parte da repatriação, 46% pertencerão aos estados e aos municípios. O seminário que ocorreu no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, acontece tradicionalmente no primeiro ano de mandato dos prefeitos, para orientá-los sobre os desafios que terão pela frente. Sartori também comemorou avanços em sua agenda em Brasília durante o Fórum dos Governadores. Consolidamos o Fórum dos Governadores, que vai ser uma instituição, ele vai ter a capacidade, vamos dizer, de formulação das políticas, de agregação de todos os estados, além da troca de experiências que é natural, mas acima de tudo também organizadamente a convivência com o governo federal sobre os assuntos de interesse de todos os estados. Legenda Adriana Zanotto